Os professores do ensino privado do Rio Grande do Sul lançou nesta quarta-feira o livro Extra Classe, duas décadas de jornalismo e cidadania, que conta a história do jornal, da sua concepção até os dias atuais. O Extra Classe foi lançado em março de 1996 e tem circulação mensal. O Simpro faz a edição de produtos destinados aos associados, mas o conteúdo alcança um público que vai além dos professores. O Extra Classe pode ser lido também na internet, de forma livre. Desde que o site foi lançado em 2014 até o final de 2015, teve cerca de 90 mil acessos. O jornal impresso, que completa duas décadas, tem uma tiragem mensal de 25 mil exemplares. O lançamento do livro, que marca o aniversário do jornal, ocorreu na sede do sindicato. Não é propriamente uma resenha histórica do jornal, mas é um conjunto de textos que fazem uma análise dessa trajetória de 20 anos. O jornal Extra Classe, ele é quase que um caso inédito. De um modo geral, no meio sindical, se publicam muitos boletins, se publicam muitos informativos, com um perfil mais corporativo, completamente diferente do que é o jornal Extra Classe, que de fato se propõe a ser um jornal. A obra traz textos da equipe, dos editores que criaram o jornal e de colaboradores, como Luiz Fernando Veríssimo. Também é possível encontrar na publicação todas as capas do jornal, desde 1996. Em duas décadas, o Extra Classe recebeu 34 prêmios de jornalismo. A trajetória é marcada por reportagens de fôlego e pelo foco no jornalismo cidadão. O livro também traz esse debate do papel do jornalismo, da responsabilidade que o jornalismo tem que ter, e principalmente falar dessa trajetória, do porquê se faz o tipo de jornalismo que o Extra Classe faz, que tipo de aprofundamento se quer, enfim, que o jornalismo que não está voltado para a cidadania, que razão que ele tem de existir. A obra deve ser especializada, mas ainda não há definição de valor. Vamos ao passo a passo a passo. Obrigado.